Mas eu vou te fazer outra pergunta agora, que é essa dá pra você responder, porque é essa você não vai precisar atacar ninguém, nem responder ninguém. Abel Ferreira é retranqueiro ou esses rótulos são totalmente fantasiosos e mentirosos, na sua opinião? Tem uma forma de você ser retranqueiro. É você não querer atacar. Você já viu alguma vez o time do Abel Ferreira não querer atacar? Já vi algum jogo que não conseguiu. Acho que não conseguiu, não queria. É diferente. Minha pergunta é outra. Não quis atacar. Não, não. Eu também não. Alguns jogos não conseguiu, mas... Não conseguiu outra coisa. Mas porque tinha outro adversário ainda lá. O retranqueiro, ele não quer atacar. Ele não quer atacar. O retranqueiro, ele está armando uma retranca, uma trava, do tipo, o meu único e exclusivo objetivo é te travar. Acabou. O Abel nunca fez isso. Então pra mim é você jogar uma expressão absolutamente populesca pra desmerecer. No momento em que você... Se você provar pra mim, falar assim, não quis atacar. Na hora que tinha a bola, tocava pra trás. Na hora que tinha a bola, tocava pra lateral. Não quis. Aí beleza, vou falar. Retranqueiro. Agora, lançou, mas o Rony não pegou. Disparou, mas teve a bola roubada. Lançou na velocidade, o zagueiro cortou. Meu amigo, ele não conseguiu. Armou o contra-ataque, lançou o Dudu, entrou o Dudu por pouco. Errou contra o Chelsea. Vai falar que ele foi retranqueiro. Retranqueiro não. A estratégia foi perfeita. O Palmeiras falhou nas chances. Retranque é não querer atacar. É um técnico reativo? Sim. Muitas vezes. Muitas vezes. Principalmente quando o adversário é melhor que o Palmeiras. E tá na hora de parar. E ser reativo é diferente de ser covarde. De falar, como disse o Paulo Autuori uma vez, de falar que o Paulo Autuori uma vez me disse em entrevista, eu falei, Paulo, a gente viu um atlético muito insinuante, veloz, com o Thiago Nunes. Isso naquela época. Um time que muitas vezes busca jogar, às vezes, nas costas do adversário, mas também é um time que tem algumas mesclas. Às vezes tem mais postas, às vezes tem menos e tal. Aí ele virou e falou assim, eu não vou imitar a voz do Paulo Autuori porque eu não sei, mas ele falou, garoto, tá na hora de acabar essa ditadura da posse de bola no Brasil. O Atlético joga com posse e o Atlético joga sem posse. Isso com o Thiago, isso não era mais o Thiago na época, mas enfim, foi uma conversa que a gente teve. E aí eu falei, e eu concordo plenamente, essa ditadura da, pô, o único jeito legal de se jogar futebol, o único jeito que é válido que você vai ganhar o carimbo de parabéns, você fez o correto, é de uma forma de jogar. O jogo se joga de inúmeras maneiras, é só ler o A Pirâmide Invertida, esse livro maravilhoso que está aí à disposição para comprar, que ele mostra que você joga de várias maneiras, pode ser campeão de várias maneiras. A Champions League mostra isso, os anos 50, 60, na época do Catenatio e tudo mais, a Champions foi dominada por times que venceram e jogaram para trás, com o Milan e o Inter de Milão. Foram quatro títulos, se eu não me engano, em seis anos. Então, assim, as coisas vão se transformando e vão e voltam, porque o futebol vai se transformando também. Agora, se alguém disser que há um jeito certo de jogar, está errado, simples assim. Exato. E o Palmeiras não pode contratar um técnico para fazer o que os outros querem que... O Abel foi contratado para ele responder aos diretores do Palmeiras e à torcida do Palmeiras. Ah, que o Palmeiras tem que honrar o futebol brasileiro, tem que ir para cima do Chelsea. Você ouvi tanta coisa. É burrice você falar isso. Você ouvi tanta coisa. É o cara que não entende nada de bola. Porque o Palmeiras não pode jogar assim, que é uma vergonha. Quem disse que o Palmeiras não pode jogar assim, cara? Você está medindo a régua... Você nem torce o Palmeiras, mas você está medindo a sua régua para o outro clube. Por que o Palmeiras não pode jogar assim? O torcedor do Palmeiras respeitou muito a derrota que aconteceu contra o Chelsea também porque viu coerência. Eu acho que esse é o grande ponto. O torcedor vai ficar revoltado quando ele enxergar a incoerência. Quando ele enxergar um risco errado. Quando ele enxergar algo que não faz parte do que o time faz. O Palmeiras jogou como se imaginava ser a melhor forma de jogar. O Palmeiras atuou como atuou em várias decisões e deu certo. Então, assim, seria incoerente o Palmeiras atuar de outra maneira. Na minha opinião, claro, o treinador poderia tentar, o Abel Ferreira poderia tentar se utilizar de um esquema mais aberto. O problema era dele se ele quisesse. Mas aí, dando certo ou não, na minha visão, seria incoerente. Eu ia falar, peraí, o Palmeiras nunca jogou assim. De repente, contra o campeão da Champions League vai jogar? Eu acho que é arriscado demais. Então, o respeito aos jogadores o respeito ao trabalho desenvolvido foi muito por conta disso. O Palmeiras jogou muito bem contra o Chelsea dentro do que sempre se propôs a jogar e dentro do que sempre conseguiu superar os seus desafios. Contra a Santos, contra a Grêmio, contra a River, contra o Atlético Mineiro, contra a Flamengo. Foi assim e foi ganhando. Então, não existe jeito certo de jogar. Existe o que funciona e o que não funciona dentro de um determinado elenco, um determinado grupo, um determinado time. Esse é o grande ponto. Se você souber utilizar suas peças dessa forma, você vai tirar o melhor. Você vai ser coerente com aquilo que você tem. E eu acho que alguém dizer que o Abel não está tirando o melhor desse time, acho muito difícil achar argumento para isso. Confesso. Porque, se você tem um Gustavo Scarpe em campo, jogando como ala, você tem um Piqueires como terceiro zagueiro, você tem Rony como centroavante, você tem jogadores ali... O Rony jogou como ala no final da... Mundial, né? Você tem jogadores ali que se reinventaram. E muito por conta do que foi feito pela comissão técnica. Então, o grande negócio para mim é esse. Você espremer as laranjas que você tem ali para fazer o suco de laranja. Porque não adianta você querer espremer um negócio que você não tem. E o Abel fez isso. E poderia ter levado o jogo para as penalidades. Mas o futebol tem dessas. Mas o ponto para mim é esse. Coerência. O time do Palmeiras fez o que era coerente e executou muito bem. Por isso, também a torcida respeitou o que aconteceu. Fala, porco! Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada, hein? O link da resenha completa está aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porco! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho